A questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação é nosso. Todos são uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade.